Fala galera, como vocês estão? Mais um vídeo no ar e o tema de hoje ele não cai, ele despenca nas suas provas de concurso. Então já pega papel e caneta pra anotar aí. Mas antes você já sabe, curte e compartilha esse vídeo e bora lá! O vídeo de hoje é sobre uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida do aparecimento de vesículas ou aftas. Principalmente na boca e nos cascos dos animais de cascos fendigos. Já sabe do que eu tô falando? Se você disse febre aftosa, você acertou! A febre aftosa é causada por um vírus RNA da família Picornaviride do gênero aftovírus. O vírus possui 7 sorotipos A, O, C, Sat1, Sat2, Sat3 e Ásia. No Brasil somente foram detectados os sorotipos A, O e C. O vírus da febre aftosa é lábio, pH ácido e alcalino, sendo que temperaturas acima de 60 graus também inativam o vírus. A doença é raramente fatal, porém a perda de carne e de leite é severa, sendo o impacto econômico e comercial o principal efeito da febre aftosa. Hoje a febre aftosa é considerada uma doença de notificação remediata de categoria 2 para qualquer caso suspeito de acordo com a IN50 de 2013. Sendo que o Brasil não registra ocorrências da doença desde 2006. O nosso país é dividido em zonas. Zona livre de febre aftosa sem vacinação, como é o caso de Santa Catarina, e zonas livres com vacinação. Alguns estados estão no processo de reconhecimento internacional da OIE para entrar na lista de zonas livres de febre aftosa sem vacinação, como é o caso do Paraná, que desde 2019 já tem a produção, a comercialização e a aplicação da vacina de febre aftosa proibida em todo o território do estado. Os animais suscetíveis são os animais domésticos, como movino, bulbalino, caprino, ovino e suínos. E animais silvestres, como javali e capivários, por exemplo. Os equídeos são totalmente refratários contra a doença. A porta de entrada do vírus é pela via oral, oro-nasal ou por apressões em pele e mucosa. Os animais podem ser infectados pelo contato direto com animais contaminados, seja com suas secreções, excreções, sangue ou seme, ou contato indireto com água, alimentos contaminados e fomites. O bovino é a espécie mais suscetível para a infecção via respiratória, e geralmente são os primeiros a manifestarem os sinais clínicos. Os suínos são mais suscetíveis ao vírus pela via digestória, e são considerados amplificadores da doença por eliminarem uma grande quantidade de vírus quando contaminados. Os sinais clínicos podem variar de acordo com a espécie acometida, e os animais suspeitos devem ser submetidos à coleta de amostras para análise laboratorial. As amostras, obrigatoriamente, devem ser enviadas para o Laboratório Oficial de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Em casos de resultados negativos, deve-se fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças vesiculares, que são indistinguíveis da febre oftosa, como estomante de vesicular, infecção pelo Seneca vírus A, enchantema vesicular dos suínos, e doença vesicular dos suínos. Essas duas últimas são exóticas no país. Em casos de ocorrência de focos, devem ser instituídas estratégias de controle, que incluem o sacrifício de animais, o abate sanitário, o controle de pessoas, de animais, seus produtos e subprodutos, bem como grãos e seus cereais. Então é isso, galera. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, nos segue lá no Instagram para você ter acesso ao resumo completo. E a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Até lá!